Betida a gostosa, pensa que é filezinho Sai pra lá, mulher chumbinho Betida a gostosa, pensa que é filezinho Sai pra lá, mulher chumbinho Mulé chumbinho, mulher chumbinho O meu morreu O lé chumbinho, mulher chumbinho O meu morreu Se ninguém te avisou, quem vai te avisar sou eu Mulé chumbinho, o meu morreu Se ninguém te avisou, quem vai te avisar sou eu Mulé chumbinho, o meu morreu Se ninguém te avisou, quem vai te avisar sou eu Mulé chumbinho, o meu morreu Mulé chumbinho, o lé chumbinho Mulher chumbinho, o meu, o meu Mulher chumbinho, o meu Metida a gostosa, pensa que é filezinho Sai pra lá, mulher chumbinho Metida a gostosa, pensa que é filezinho Sai pra lá, mulher chumbinho Mulher chubinho, o lé chubinho, o meu morreu Se ninguém te avisou, quem vai te avisar sou eu Mulher chubinho, o meu morreu Se ninguém te avisou, quem vai te avisar sou eu Mulher chubinho, o meu morreu Se ninguém te avisou, quem vai te avisar sou eu Mulher chubinho, o meu morreu Mulher chubinho, o lé chubinho, o lé chubinho O meu, o meu morreu Mulher chubinho, morreu